Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar Todo mundo cantando, vai! O sentido da vida é encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de mudar o seu cede Se o sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de mudar o seu cede Se o sinônimo de amor é amar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, mano, liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, mano, liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, povo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Solta a voz Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, mano, liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, mano, liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, mano, liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, mano, liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pra ele Não vou negar que sou louco por você Quero ouvir Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Não vou negar você Meu doce merda Meu pedacinho de sangue Eu não vou, eu não vou Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fata Minha fantasia Mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De ouro transparente Um louco alucinado Meio e consequente Um caso complicado de se entender Eu sou o seu apaixonado Amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu esquecer que a vida é melhor pra viver Eu sou o seu apaixonado Meu amor E venho como um tiro certo Meu coração Meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E venho como um tiro E venho como um tiro certo 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 Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que eu morrer para dentro Tem mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um pio no meio Desse povo apaixonado Companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Ei, 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 ei Companheiro Tem que ser bom, violeiro E também tentar com a sorte Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que ser bom, violeiro Entende que E ei, companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte E ei, 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 companheiro Tem que ser um avioleiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar o beijo doce Da rainha do rodeio É bailão, é rodeio Festa de pião também, tô rodeio É bailão, é rodeio Festa de pião também, tô rodeio Uma sanfona puxando a alegria A noite dela animada a gente Arrasta a pedra, arraiada o dia Vou de garoto no abraço quente Eu peinando e vou ver as palavras Já vou prestar na casa do presente Na brincadeira pode dar o danço Se a força da chance Meu chapéu é o beijo É bailão, é rodeio Festa de pião também, tô rodeio É bailão, é rodeio Festa de pião também, tô rodeio É bailão, é rodeio É bailão, é rodeio Festa de pião também, tô rodeio É bailão, é rodeio Festa de pião também, tô rodeio Festa de pião também, tô rodeio Festa de pião também, tô rodeio Amor, amor, amor Fim de semana, de noite, eu tô no meio A maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa fulí Essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu agito a cadeia Eu vou ver a loirinha De olhina no latim Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo me dando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu agito a cadeia Toma o poteiro a doirinha que eu lutar com latinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo tomado, todo mundo a cantar Mas mexe, mexe que é bom, o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo tomado, todo mundo a cantar Mas mexe, mexe que é bom, o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo tomado E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Essa canção aqui é muito especial É uma música que marcou a nossa história, a nossa carreira E hoje ela tá mais especial ainda Porque nós vamos cantar aqui os cinco Com a participação maravilhosa do grande maestro João Carlos Martins Cadê o carinho de vocês? João Carlos Martins Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou num frasco sobre a mentadeira Mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu valentor Com o reino de um vento e morto O amor divino Aquele rio de cabelo no brilho Já esteve mudado em nós o suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para cá A gente começa a esperar A gente começa a esperar porque eu Da impressão que ela tem seguida Simbora E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu valentor O meu leite no dentro do nosso amor divino Aquele rio de cabelo cumprido Respeito e grudado em nosso sul O meu leite no dentro do nosso amor divino Obrigado, maestro! Obrigado, maestro! O que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar A Deus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quanto a passarada Fazendo a alvorada Começa a cantar com satisfação Arrei o burlão Cortando estradão Sai a galopar E vou escutando o gato berrando Sábia cantando no Jequitibar Por Nossa Senhora Eu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Nessa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho a chorar Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rato ligado Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E livras Meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas tão derodado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Cadê as duas mãos das palmas Cadê as duas mãos das palmas assim? Quero ver! Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambuqueando No escurecer A lua frateada Clareando a estrada A réuva molhada Vejo o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Viva a música Santander! Viva! Viva Ola Puxa aí Hmm, hum, hum Não aprendi dizendo adeus Não sei se vou me acostumar Olhando, assim nos olhos teus Sem ligar com os meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Vai falar comigo Eu sei que vai ficar minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim É assim que vai ser a terra Amor e Senhor Não há mais que vai ser melhor Vai ser melhor Seja tão feliz Eu aprendi de ir a Deus Mas deixo você ir Sem lágrimas, meu amor Sua Deus me machuca E o inverno vai passar E a paca cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não se estivou me acostumado Olhando assim nos olhos Olhando assim nos olhos Eu sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só um silêncio vai falar comigo Eu sei que vai ficar minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Amor e você Eu sei que vai ficar minha dor 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 Vai ser Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Não aprendi de dizer adeus Mas tenho que aceitar que amores me vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja Que seja Que seja Que seja Não aprendi de dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas, não olhar Só Deus me machuca Não aprendi de dizer adeus 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 Mas deixo você ir Não aprendi de dizer adeus Sem lágrimas, não olhar Só Deus me machuca Não aprendi de adeus Na verdade Não aprendi de dizer adeus No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Que vim sem casa Passou a mão em meus olhos Olhei em meus olhos Começou falar Lindo demais Em minhas emoções Eu vou pedir a Deus Minha mãe me disse Que vim sem casa E tem No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou falar Por onde você for Eu sigo com o meu pensamento Sempre onde estiver Aqui Em minhas emoções Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos cedo Agora o balanço Eu sei que ela nunca compreendeu Os dois motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que desce O filho vira passarinho e quer voar Eu nem queria continuar a ler Mas o destino desencontra a minha mãe E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha felicidade Mandei o balanço de vocês assim, quero ver Alô, São Paulo A galera da Arquivandana, cadê vocês? A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece Parece Ela foi assim, a minha mãe na minha mãe na minha mãe Iria pôr o pé Isso é Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Eu sei que ela nunca compreendeu Os dois motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que desce O filho vira passarinho e quer voar Eu nem queria continuar a ler Mas o terceiro que estou ganhando E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha felicidade E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha felicidade E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha felicidade E o olhar de minha mãe na porta E o olhar de minha mãe na porta Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o coração Confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Mas eu sei fazer o que quiser de mim Eu quero mais Eu te quero mais Então diz Diz que é verdade Diz que tem saudade Diz que é verdade Diz que tem saudade Diz que é verdade Diz que tem saudade Eu me entrego Eu me afasto Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade Que eu sou louco por você E tenho medo De pensar Ou te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Aceitar as nossas vidas E nessa loucura É que não se quer Providando a sua aparência Fazendo a sua evidência Eu saquei um beijinho Eu não posso lembrar Meu coração É que não É que não Chega de perdida Esse recado é meu desejo Eu te quero mais Que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu te quero mais Eu te quero mais Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você tem saudade Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Eu te quero mais 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 E ainda você pensa Muito em mim Você quer mais Toda a minha vida E ainda você pensa Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho Comigo assim Onde o vento me levou Pode ser que no caminho Numa tarde ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar no toque do destino O brilho de manhã Sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois sim, vou me encontrar No fundo dos meus sonhos Meu grande amor Meu grande amor Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeiro E deixou-se medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma nova paixão Às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Você me engana Tem tudo aquilo que um homem procura É uma mulher Não olhe assim não Porque existe outra paz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma nova paixão Às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Quem canta? Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer De atender esse meu coração E só diz que te quer Que te quer Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado, gente Muito obrigado Pula, 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 pula Essa é com vocês, hein? A gente só começa e vocês respondem Manda ver Assim Assim Jogando energia pra cima Quando a saudade doer Na solidão Manda ver Manda ver A galera da esquerda aqui Cadê vocês? Pra não pensar em você Nem procurar Meu coração Seu amor Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir E não chorei Tendo você Me deixar E se a lembrança insistir Em procurar O nosso amor Vai perguntar seu AD Dizendo um voto É impossível Eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho Acabou E acabou Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Cuidar de mim Me encontrar Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu coro Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Ou seja Se o partir E a minha vida É ruim É sem coro É porque ordem Para que расensin É impossível te acertar Nunca te acertar Com o olho, olha pra dor E acabou Mas tenho que Me aceitar Cuidado de mim Me encontrar Com o olho, olha pra dor Você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida Só está em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida Só está em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você Eu vou pensar em você É só pensar em você Eu vou 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 pensar em você Onde eu andei Onde eu andei Você andou Onde jurei Você chorou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei que mais Você acusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você jogou Do que eu era Já nem sei Quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Eu sou 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 Você não, meu amor Foi no baile de Assunção Capital do Paraguai Onde eu vi as Paraguai E sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro tonos a cantar Galoveira, galoveira Eu também entrei dançar É agora aquela hora que as pessoas gostam de fazer o agudo Para depois botar nas redes sociais Vamos fazer? Eu acho que vai ser o maior coral da galopeira De todos os tempos É muito fácil, eu vou contar até três Mas antes eu queria que vocês ligassem os celulares, por favor No modo filmar E direcionados pra vocês Porque agora os artistas Logicamente são vocês Daí eu conto até três Vocês enchem bem os pulmões, né? E soltem a voz Uma queima de luz na plateia, por favor Trarião meus artistas Bora Um, dois, três Galopeira Galopeira Nunca mais me esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei No mundo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vamos lá com as mãos e esplazes, vamos relembrar Um e dois e três Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando a gente Segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora eu saio lá fora Eu quero que vocês continuem Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha É só a eternura Eu sou dela, ela é minha Eu sou dela, ela é minha Eu sou dela, ela é minha Provoca loucura E assim vou viver Sofrer e querer Esse amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Segura, segura, segura Perguntaram pra mim Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã Amanhã nem te vejo Separando e voltando a gente Segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora eu saio lá fora Você está bom sando agora A minha É trinta Sim Se Porque o Senhor Só Alonso Na reação É feita Clínicos Observe E assim vou viver Sofrer e querer Esse amor doante Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio As mãos pra cima, as mãos pra cima, assim, 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 assim Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo chegou minha estrada E o meu espaço revolucionou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Eu quero ver vocês agora com as minhas três braços Vem! 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 Este é o exemplo da vida Para quem não quer competir Nós devemos ser o que somos Ter aqui o que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aqui o que vem merecer Mas o tempo chegou minha estrada E o meu espaço revolucionou Minhas vistas se escureceram E o meu espaço revolucionou Mas o tempo chegou minha estrada E o meu espaço revolucionou Mas o tempo chegou minha estrada E o meu espaço revolucionou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Eu vejo a luz do céu Eu olhar como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você é meu motivo pra sorrir Dá-me o certo pra seguir Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não se acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e um homem Há meia-luz Há dois Há dois Há dois Há dois Então A gente vai sonhar E conseguir realizar O mundo de amor sem fim Por que isso não depende de mim Assim Eu 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 Esse amor não acaba jamais Vou te amar Tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que este amor não se acaba Jamais vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Vou te amar Leonardo, fala Chitãozinho Essa canção é a nossa cara, você vai ver Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Que era um amor Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor, intenta O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender Me pediu pra entender E caramba, uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E aí Diz-se em poucas palavras Por favor, intenta O seu nome vai Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se o amor que morreu dentro dela ainda não sei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Chega no canário É menino As luzes da cidade acendem Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Esse é o canal verde Olhando o brilho dos faras Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade E eu me pego a pensar em nós Vamos ouvir Isso aí Quando vem a luz de três Eu tô sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Quero ouvir Vou chorar Estou demais, eu vou chorar Quando vem a luz de três E eu me pego a pensar em nós E eu me pego a pensar em nós E eu me pego a pensar em nós Vou chorar Estou demais, eu vou chorar Com minha tristeza E eu tome o meu coração Sonho de procurar As esquinas em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja Quando vem a lucidez Eu tô sozinho outra vez E então eu volto a conversar E então eu volto a conversar Com minha tristeza Quero ouvir Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Não faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Perdoe o meu coração Coração Obrigado, gente! Muito obrigado! Obrigado! Obrigado, gente! Agradecimentos a vocês! Vamos pra ver, São Paulo! Esse é um maravilhoso show! Faça a mão pra esses músicos maravilhosos! Obrigado, gente! Agradecimentos a vocês, carinho! Todos de vão, São Paulo! Toda a vida como sempre Somos amigos, somos amigos pra valer Amigos sempre cantando o seu E entre nós não pode haver Venha feliz Somos amigos pra valer Amigos sempre cantando o seu Até o próximo show! Muito boa noite! Somos amigos pra valer Amigos sempre cantando o seu Amigos sempre cantando o seu E entre nós não pode haver Amigos sempre cantando o seu 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 Sabe, quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Decida sem receber Só você Só você Seguir o fim de cá Seguir o fim de cá Seguir o fim de cá Comer o fim de cá Seguir o fim de cá Seguir o fim de cá As momentos mais difíceis Seguir o fim de cá Nosso amor não tem segredo Está me dando Não é tão, não é tão Nossos medos Seguir o fim de cá Seguir o fim de cá Seguir o fim de cá Então dizem que eu quero ouvir Seguir o fim de cá Seguir o fim de cá Seguir o fim de cá Até mais Seguir o fim de cá A gente tá vendo melhor do direito A gente tá vendo melhor do direito César Maldino Que te amar toda noite E nos momentos mais difíceis Você é o meu divão O nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Caramba, só você escrevendo comigo César Maldino Vai ser grande Caramba, só você Caramba, só você Vai ser grande Esse troco A minha solidão Por ela Pra valer Por ela A minha solidão Por ela Pra valer Por ela A minha solidão Por ela Pra valer Por ela Eu quero Eu quero O seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Que posso não me agradar Aprendi a dizer não Ter a morte sem chorar A morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora do lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me voltei Não por um motivo meu Ou de quem come volvesse Que qualquer querer tivesse Porém, por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Pode ser Má lalaiá, má lalaiá Feito flor do mato Nossa história tem raiz Desde muito cedo Tudo começou em mim Primeira inspiração Sem deslizar o tom Um amor que não tem fim Tudo em minha vida Gira em torno de você E ainda há quem diga Que foi pura sorte Eu não penso assim Sinto que foi Deus Fiz os dores, lágrimas, amores Isso é você Feito mágica Filmes, beijos, sonhos, mil desejos Isso é você É emblemática Um sentimento forte Você é simplesmente Única Um sentimento forte Você é simplesmente Música Música Tudo em minha vida Gira em torno de você E ainda há quem diga Que foi pura sorte Eu não penso assim Sinto que foi Deus Fiz os dores, lágrimas, amores Isso é você Isso é você É feito mágica Mil espelhos, sonhos, mil desejos Isso é você É emblemática Um sentimento forte Você é simplesmente Música Um sentimento forte Você é simplesmente Música Um sentimento forte Você é simplesmente Música Música Um sentimento forte Você é simplesmente Música 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 Viver como eu vivi, sofrer como eu sofri Foi longe até demais, demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remédia vir, sozinho Isso é bem melhor, se nada faz doer Como está doer em mim Até o fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, quebras no meio pra mim Foi só um jogo de azar Arras e palavras se perderam Oh, Jesus, seus carinhos Oh, Jesus A tua mão de assim comigo na pauta 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 Você vai viajar agora? Vou pegar a Via Ianguera, vou passar por Campinas, Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia Estubiara, Goiânia Deixa viajar Vamos fazer as portas, galera É noite o carro está rugindo, parecendo fera Voando lá em Campinas, na Via Ianguera Já estou vindo a longe ali, tem dois de Ribeirão Toda iluminada feito o céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudava como pás na estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Entumbiara entrando em Goiás Quase que eu decorro feito um avião Capcom não inclui Em Goiás Córqu shelf Não devo segurar o João Então eu vou sair Em dove Em Goiás Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Eita o povo bonito, caralho desse povo Maravilhoso Esses olhos reluzentes que eu busco Se me chamam com desejos, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asterói na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora tá nascendo, tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia E em Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou Só vocês, só vocês, quero ouvir E em Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Mano Simão Obrigada Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Me inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vacio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Somos dois Há um jeito triste de ter você Só um jeito triste de ter você Só um jeito triste do meu coração Me ensina a te esquecer Só um jeito triste do meu coração Que lindo Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vacio no peito, uma coisa ruim Dá um vacio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz E que não demora meu coração Me ensina a te esquecer Se a morte me desascolhe Ah, jeito triste de ter você Só te vejo o teu coração Me ensina a te esquecer Onde a morte me tire desta solidão Ah, onde a morte me tire desta solidão Quem tem de ouvido levanta a parte! Oh, estou aqui! Vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada O quê? A sua salvação de madrugada Oh, estou aqui Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Então até vocês! Toma cuidado A vida muda o som de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso derreter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser grande Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Eu não faço amor por fazer Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos mortes Aqui, aqui, aqui Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Tem que ser improvisado Tem que ser todo dia Tem que ser tudo mais que prazer Tem que ser tudo mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Eu não faço amor por você Muito mais que eu sei Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Inverte a calça sem tropeiro Deixe o miguinho de fora Entra na guarda e rebola Rebolando sem parar Regera, gera, geração Coca-Cola Molha calça toda hora De tanto se espregar Saia de corpo baixo De barriguinha de fora Entra na guarda e rebola Rebolando sem parar Regera, gera, geração Anos 60 que quase se arrebentam De tanto se espregar Então é quebra, esprega, requebra Esprega no compadre Ele levanta, acende, acende O fogo da comadre Então é quebra, esprega, requebra Esprega no compadre Ele levanta, acende o fogo da comadre E vai de frente E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Arremescendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Arremescendo a cinturinha Sem deixar cair no chão Alô meu compadre Ali me acumou Aí você é bom, legal Basta a calça sem tropeiro Deixa o brilhinho de fora Entrando agora é rebola Rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola Mora a calça toda hora De tanto se esfregar Falha de corpo baixo, de barriguinha de fora Entrando a cordeca, bola, rebolando sem parar É gera, 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 são anos 60 Que quase se arrependo de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra Que ele levanta o fogo da comadre Então requebra, esfrega, requebra Esfrega no compadre Que ele levanta o fogo da comadre E vai de frente, requebrando Escregando, fervolando até o chão Vai de bondinha, remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando Escregando, fervolando até o chão Vai de bondinha, remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão M0 Vai de bondinha, remexendo a cinturinha E vai de frente, requebrando até o chão E vai de frente, requebrando até o chão Ah, se Deus me unisse E mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pera de mim Ah, se Deus me unisse E mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Deixando a tristeza junto de mim Adoro Por lá Por lá Trabajando a tristeza junto de mim Excelente Me desculpa O Santo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gente, esse momento agora pede o quê? Cerveja! Bora tomar uma! Mãos pra cima! As mãos assim! Tira o pé do chão! A galera aqui! Vamos pular! Vamos lá! Bora tomar uma! E aí, e aí, e aí, e aí! Bora tomar uma! Hoje é sexta-feira Chega de canceira Nada de tristeza Que uma cerveja põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Pra dar mais cerveja Todo esse saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração do céu Do sol do coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Pra dar mais cerveja Todo esse saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Hoje é sexta-feira Pra dar mais cerveja Todo esse saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração do céu Só o coração Você tá aqui Pra tanta solidão Cerveja, cerveja, cerveja Cerveja, cerveja Cerveja going in the sand É ó... Seis! É ó... É ó... É ó... Cadê a ponta acima, gente? Achei, 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 quero ver! Go! Seu peito! Tira essa paixão na cabeça Tira essa deseja do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vai apenas furar Tempo perdido Amou o bandido E ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Chega aqui, Zezé! Azumbá! E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Desse amor que ele não quis te dar Quero ouvir! São vocês! Me dão minha salve e amor Sem medo de ser feliz E eu te vou E eu te dou meu amor Faço amor que ele não quis te dar Mesmo a cabeça Mesmo a cabeça Eu sem juízo Eu sem juízo Sou seu riqueiro O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Tomei meus braços Faço de nada Mas em amanhecer, você te abenchecer Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui As mãos pra cima se vão amanhecer Ex-quarta-mesa, eu sem juízo Mais os seus homens, sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Passo de novo pra te agradar Tomei meus braços, passe o sonho Mas em amanhecer, você te abenchecer Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim Muito obrigado! Mãe, você é meu sangue, é mais que um amigo Me dizem as coisas que até hoje eu sigo E será pra sempre um pedaço de mim Mãe, cantar ao seu lado me deixa orgulhoso Agradeço a Deus, é maravilhoso Eu sempre sonhei por momentos assim Mãe, eu me lembro do nosso pequeno universo O primeiro acorde e o primeiro vento Parei pra lembrar, hoje nunca amarei Juntos lançou a voz de uma linda canção De quando você lá no fundo do meu coração Nossa missão é cantar e dar alegria Mãe, você é alegria Eu sou a melodia Mano, você sempre foi mais que um companheiro Nas horas difíceis foi tão verdadeiro E me dá certeza que no fim vou vencer Todas as dificuldades Muralhas barreiras, você sempre diz E depois da poeira O lindo horizonte vai aparecer Amo, as suas palavras me fizeram de aço E tudo que vejo e em tudo que eu faço Eu posso contar e cantar com você Juntos nós somos a voz de uma linda canção Digo a você, eu amo o fundo do meu coração Nossa missão é cantar e não é alegria Mãe, você é alegria Eu sou a melodia Mãe, você é alegria Eu sou a melodia Mãe, você é alegria Mãe, você é alegria Eu sou a melodia Sabe a melodia Eu sou a melodia Eu sou a melodia Eu sou a melodia Obrigado meu povo, maravilhoso Se você está aí sozinho em plena madrugada Como é que é? Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perder o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Vamos lá Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira E venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que quinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama O que morrow o clima, tudo que quinta Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de gober e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão O amor e o prazer Se acaso isso acontecer Não fique de gober e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Muito amor e o prazer O prazer O prazer O prazer Essa é só pra quem tá apaixonado Então, então fica, fica Viajando pra mato, grosso a parecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda pequena, por Deus confesso desconsolado Mudei um jeito de ser, tentando pra esquecer 60 dias não vai chorar Dois meses um dia, o dela eternamente serão lembrados Pedraços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passarão logo, é no copo que eu apago Se alguém fala em mato, grosso eu sinto o peito despedaçado Por tanto rola depressa, com meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei minha própria vida Eu quero sentir isso aqui, espreme-se a lavar você Seu dia não está no meu caminho Sem você não sei andar sozinho Só tô dependente de você Mais a hora! Chama-te, alimenta, fogo Suva que morreu Deus te abençoe E você Meu norte é meu celular ベlo Deto meu celular Meu norte é meu celular meu celular Claro que tudoira I minority É meu celular Et me comuns É bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou Demais, mais, mais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim, ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor Cadê vocês? Cadê a voz do assim, assim? É junto comigo Iba Uh 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 O meu jeito aqui Uh Você É minha luz e traga Meu caminho Sem você não sei Eu tô sozinho Tô com certeza E você Chama quem é Vem da flor Sua que me rolai Coração Sou Eu que me perdi E nem me perdi De você Agora sim as duas mãos Vem do céu Vem do céu As duas mãos assim Vamos ver Ai 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 esse amor é Ai 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 esse amor Cyma de My de My Ai 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 esse amor Ficou em mim, ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Isso é mais que dizer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor remarco Meu nome é Spyro Ai, 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 esse amor, esse amor E vou em mim, e vou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai Esse amor não vai Ai, esse amor, esse amor, esse amor, esse amor Esse amor não vai Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir o teu gosto Louco pra beijar o teu beijo Matar a saudade E esse meu desejo Vê se não demora, amor Coração da regra Manda Traga logo o teu carinho Eu tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você Manda a saudade sair Vai trovejar Vai cair O tempo era o teu amor Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir o teu gosto Louco pra beijar o teu beijo Matar a saudade E esse meu desejo Vê se não demora muito Coração da regra Manda Traga logo o teu carinho Eu tô aqui sozinho Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar Vai cair Temporade, amor 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 Oh gente As duas mãos pra cima assim, todo mundo Todo mundo, com as duas mãos pra cima, eu quero ver Eu quero ver, a galera lá atrás Assim Tchau Tchau, tchau, tchau Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores sem vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Corridas no jardim do amor E eu quero viver a vida Quero flores sem vida Corridas no jardim do amor Quero as flores em vida O seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei com ela Agora levantar as mãos com vocês Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corridas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Recolhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Obrigado Amo vocês, amo Obrigado, obrigado Vamos brincar de ser feliz Vamos Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E me dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Minhas vidas sobre a minha pele Foi na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Tanto as caras desse amor gostoso Um jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso me ver Na verdade eu quero feliz Estou lá com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejo Das minhas manhas e desejos Descansa sobre a minha pele Estou lá com a chave da paixão Como é que eu posso me livrar Na verdade eu quero feliz Estou lá com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Estou lá com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Estou lá com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Estou lá com você Eu conheço vocês Eu conheço vocês Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração A noite brilha só Saudade é mais profundo Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada som de verão No navio do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu quero ouvir a tia agora Tô ficando Você é um chitão Põe a galera Com a mão pra cima aqui A mão pra cima Iber Iber Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Vem com a gente assim Eu vou ficar guardado no seu coração A noite brilha só Saudade é mais profundo Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada som de verão No tom do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite brilha só Saudade e paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada som de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Chega aqui pra cá, meu irmão Todo mundo jogando energia pra cima Cadê? A galera da arquibancada Dos camarotes A galera aqui da arena Jogando energia Jogando energia Vem pra cá no meio, meu irmão Juntos Assim, 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 assim Vem pra cá no meio, meu irmão Vem pra cá no meio, meu irmão Vem pra cá no meio, meu irmão Jogando energia Uou, 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 uou Eu como um anjo Em tanto cheio do som doce aventura Uou, 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 uou Que loucura Você desabrochando no meu coração Uou, uou, uou Que linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação E me cobre de amor e carícias Descendo a floridão Maravilha Só com você Agora com você Seguindo Ai, 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 ai Anjo A luz do sol não me acorda Não vai embaristar de amor Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero viver o sonho Quero seguir vivendo o sonho Desejo só Você e eu Cadê vocês assim? Uou, uou, uou Uou, uou Linda menina Com olhar inocente Malícia Desejo e tentação E me cobre de amor e carícias Descendo a solidão Só com você Só com você Aguarda um quilo E vai No." Ai, 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 ai", ai, 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 ai Anjo Não quero ouvir meus sonhos Quero seguir vivendo o sonho E ser um só, você e eu Anjo, só tudo só vai retornando Não vai embora os balanços Por favor, eu sou vocês Anjo, não quero ouvir Quero seguir vivendo o sonho E ser um só, você e eu Anjo, a luz do sol da minha volta Não vai embora estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero ouvir meus sonhos Quero seguir vivendo o sonho E ser um só, você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Solta a voz Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei com você E pra contar que sonhei com você E a solidão tava doendo em mim Você e eu Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade E pra contar que sonhei com você Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir Todo mundo faz mão assim E pra contar que sonhei A solidão tava doendo em mim Alô Ah Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade E pra contar que sonhei com você Assim todo mundo faz mão assim Ah Ah Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Eu só poderia te dizer É E aí É Obrigado Obrigado gente Tá com um sonho de amor pra realizar hoje Então todo mundo com as duas mãos pra cima Oья Cabe a gente Cê a mãozinha pra cima Cê a mãozinha pra cima Cê a mãozinha Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Estremunhas no amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Mas não te sabe como eu te esperei Não conto pra viver Pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você errar Por que você não vem? Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas no amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Sonho de amor Agora vocês E as batidas do nosso coração As batidas sabem E as batidas do nosso coração Sonho de amor Sonho de amor Fala na mão Joga a mão pra cima Todo mundo assim Vem pra gente São Paulo O grande mestre do céu Nosso criado Quando nós temos um dom nos dá E cada um segue a fim do seu destino E nós nascemos só pra cantar Tem tantos mares espanta A gente é feliz Tal há um pássaro livre no ar Pensando bem Nós temos algo em comum Porque nós temos só pra cantar Mais uma Ei, 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 ei Diz o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos, a qualquer hora, em qualquer lugar Enquanto os males espanca, a gente é feliz Tava um pássaro livre no ar Pensando bem, nós temos algo em comum Porque nós temos só pra cantar Para vocês, joga a mão pra cima, todo mundo Ei, 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 ei Ei, 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 ei